Rapaziada Rapaziada Minha esposa era então alta e vela, na noite de casamento, que se fazer a obrigação. Para começar, eu queria lhe dar um beijinho, vejam bem o meu castigo, passei a noite no chão. No outro dia, de manhã, quando acordei, até o corpo pisado, acordei em alvoroço. Às gargalhadas, ela em cima da cama, ao meu querido esposo, traz o pequeno almoço. Mais feliz que acordei, é morrer, é morrer, mais feliz que acordei, é morrer, é morrer. Muito contente, levou-lhe o pequeno almoço, ela então deu-me um beijo, e me fez um arrepio. Eu quis o resto, abusei da confiança, vejam bem o meu castigo, fui despejar o vacio. Mais feliz que acordei, é morrer, é morrer, mais feliz que acordei, é morrer. É contra a lei, é contra a lei, mas querenhei assim, mas é melhor de eu mandar nela, ela é que manda em mim. Na minha aldeia, já me chamam pobre Chico, estou casado há três meses, ainda não molhei o bico. Mais feliz que acordei, é morrer, é morrer. Mais feliz que acordei, é morrer, é morrer. Mais feliz que acordei, é morrer, é morrer.